Bem, gente, parece que resolveram colocar Joana Dark na fogueira novamente. Vão queimá-la, enquanto todo o corpo de Joana Dark não estiver virando cinzas, enquanto toda a sociedade nossa, pela imprensa, não ecoar gargalhadas ao ver ela sendo destruída, ninguém vai sossegar. Há um prazer mórbido em fazer de uma mentira uma lança para enfiar no peito dessa moça negra que realmente estudou, mas que no meio do estudo contou uma mentira que todas as pessoas já contaram quando estão no poder e quando são brancas. Não, não adianta vir com esse papinho de que eu estou puxando para o vitimismo, que eu estou puxando para o racismo, porque é, é racismo mesmo. A Folha de São Paulo, o Estadão, os outros jornais, foram fazer perguntas para a Damares, soltaram o balão e tal, mas não foram lá. Perguntar para ela diretamente e sentar com ela e ficar inquirindo, do tipo assim. Por que a senhora mentiu sobre o seu diploma? E quando a própria Dilma apareceu com uma cláusulazinha ali de um doutorado na Unicamp, lembram? E quando o Serra foi fazer uma continha demais na lousa e errou e não conseguia fazer, ele que é economista, você sentar, a imprensa sentou com ele e ficou perguntando para ele por que ele não sabia? O problema é que Joana Dark, essa moça negra, ela fez a Unicamp, ela fez as pesquisas, ela realmente faz um trabalho excelente. E ela mentiu sobre uma ida a Harvard, um diploma de Harvard. Merecia o quê? Uma nota de rodapé no jornal. Não, 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 não. Não, não basta. Não basta. É preciso massacrá-la. Harvard, meu amigo, Harvard. O que é Harvard? É uma puta de uma universidade? É. Mas só quando se vai para Harvard é bom. Presidente Bush foi. É, foi. E vários outros do tipo dele fizeram Harvard. Toma lá, tá? Tem um professor de Harvard, não tem? O Mangabeira Unger não trabalha lá? Trabalha. Uma vez ele disse que o governo Lula era o governo mais corrupto da história. Um ano depois ele aceitou um cargo no governo Lula, numa outra gestão, para um ministério esquisitíssimo, que era um ministério sobre o futuro, do qual nunca se saiu nada. Harvard. Eu tô com o saco cheio, sim. O que estão fazendo com essa moça é um desserviço para a nação. Estão encostando a moça na parede para humilhá-la. Como se não soubessem, como se ninguém soubesse, que centenas de outras pessoas mentiram sobre títulos e ficaram completamente sem esse escrutínio que a moça tá passando. É dois pesos e duas medidas, sim. Meu Deus do céu! Todo mundo está sendo mensurado por uma régua condescendente e essa moça está sendo mensurada pela régua que não mede, mas que bate nela. Eu vou dizer uma coisa para vocês muito clara. Eu ia fazer esse vídeo de modo não emocional, mas eu não consegui. Porque me revolta tanto a maneira como as entrevistas estão sendo feitas com essa moça, mas me revolta tanto que eu tenho vontade de ir lá na hora que ela está sendo entrevistada e pegar e bater na boca desses jornalistas e falar saiam! Deixem essa moça em paz! Não mexam mais com ela que isso está me irritando! Eu vou matar vocês, seus desgraçados! Dá vontade de fazer isso! Caramba! Meu Deus do céu! Os caras perdoam direto o branco, o rico e poderoso ou o ministro que faz direto isso! Mas não! A professora que está lá ensinando e que os alunos gostam dela e que realmente ela está ensinando e que realmente ela fez a Unicamp e que... Gente! Essa história de FAPESP que inventaram tem dezenas de pessoas que não entregaram relatório de FAPESP ou que fizeram contas erradas para pagar laboratórios E isso é a coisa mais comum entre professores, gente A coisa mais comum As pessoas penam para fazer os cálculos e preencher os relatórios que esses órgãos de fomento pedem As pessoas não são dessas áreas de prestar contas Os professores querem fazer pesquisa Eles acabam sendo negligentes em relação a essas contas que os órgãos de fomento pedem Não há má fé nisso O dinheiro é pouco Nenhum professor pega esse dinheiro Meu Deus do céu Os jornalistas sabem disso porque eles passaram pela universidade Mas eles se tornam impiedosos no caso da Jona Dark Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente Agora um pouco mais sereno e tentando me acalmar Tentando não sentir E a revolta que eu sinto quando eu vejo isso É por isso que o povo negro É por isso que o povo negro sabe que existe racismo no Brasil E a gente sabe também Porque me dói no coração ver isso daí O que estão fazendo com ela As pessoas têm um prazer sádico de descobrir que uma pessoa que deu certo tem um ponto onde errou Eu vou contar uma coisa para vocês, gente Agora de maneira mais fria Quatro livros Lipovetsky Lipovetsky fala do que? Fala de como o nosso consumo não é mais o consumo da inveja É o consumo intimista Ele faz isso em vários dos seus livros Leiam Por quê? Porque a hora que ele mostra que nós não estamos mais consumindo para mostrar mas estamos consumindo para curtir Ele mostra o grau de individualismo e solidão que nós estamos nos colocando por conta de uma plataforma neoliberal por conta de uma cosmovisão neoliberal de mundo que nos penetra Ele olha pelo lado do consumo Leiam Leiam quando o próprio Petra Slotertak faz análises próximas quando ele mostra como que a nossa moradia mudou como que nós privilegiamos o apartamento single Se vocês forem para o Byung Shul Han ele vai mostrar a sociedade do cansaço o que é uma extrema positividade para que você seja competidor com você mesmo ou seja para que você explore não o trabalho do outro mas sim explore E se você ler o Maurício Lazzarato que eu mostrei esses dias para você você vai mostrar como que essas unidades individuais na verdade elas se tornaram unidades empresas ou melhor dizendo pessoas empresas quem no Brasil não tem um CNPJ para dizer que ele é uma microempresa ou média empresa ou é uma unidade empresa as pessoas funcionam como empresas não existe mais o vista a camisa da minha empresa exista vista a camisa sua porque você é uma empresa também faz parte do neoliberalismo dentro deste quadro de pressão de solidão e de vença você mesmo faça você mesmo seja rico você mesmo mostre para você mesmo que você pode dentro deste quadro uma pessoa como a Joanna Dark uma vez perguntada se ela fez Harvard talvez ela possa mentir para ela mesma e dizer não eu estive lá eu estive lá e do eu estive lá para eu fiz é um passo de uma auto enganação que acalenta que faz com que ela diga puxa vida eu estive lá eu fiz mas eu não fiz porque minha mãe estava doente e eu tive que vir tratá-la mas eu vou voltar a fazer um dia eu vou voltar a fazer eu tenho competência para tal e nessa hora dessa mentira que está em volta da cosmovisão neoliberal que faz essa pressão sobre todos nós ela foi pega e eu estou para dizer para você que ela mentiu para ela mesma de uma tal maneira com tal boa intenção de voltar lá e fazer que ela se espantou das pessoas num primeiro momento dizerem para ela não você não foi e ela humildemente pediu perdão não eu menti ela não é nada esquizofrênica mas todos nós fazemos isso para nos acalentar a gente todos nós todos nós em determinado momento transformamos sonhos por alguns minutos em realidade e por alguns minutos não dá tempo de voltar atrás e alguém nos descobre sonhando alto foi o que ela fez foi o que ela fez se ela fosse uma picareta ela seria uma picareta inteira ela não é ela é uma excelente professora ela tem o diploma da Unicamp ela realmente é boa mas a cosmovisão que nós estamos montados não deixa nós sermos nós mesmos e um pouquinho de estudo dessa bibliografia que eu disse para vocês responde essas perguntas que os jornalistas fingem que ela não responde que é qual a motivação pela qual você fez isso eles sabem mas eles precisam arrancar da boca dela mais um pedido de desculpa não basta três não basta dez é preciso pisar na cabeça dela eu tenho dó dos jornalistas que estão fazendo isso com ela no fundo eu tenho dó deles eles não estão fazendo jornalismo eles estão fazendo o papel de urubu e vão pagar por isso olha a minha praga um pouquinho de estudo gente um pouquinho de estudo dessa bibliografia que eu dei para vocês não vai inventar uma desculpa para o erro delas como a direita fala sobre vitimismo na verdade a direita é vitimista vai fazer com que a gente compreenda que todos nós estamos sob um clima onde um clima que provoca o auto-engano que provoca a nós dizermos coisas que nós não sustentamos gente eu vivi uma outra época eu vivi uma época onde o neoliberalismo não tinha essa força toda eu vivi uma época que eu pegava uma bolsa desses órgãos de fomento não tinha cobrança nenhuma você entregava lá um relatório ninguém ficava preocupado em se descobrir se um professor fez a pesquisa ou não fez porque foi uma época onde entendia-se a profissão do professor mas agora não agora ninguém mais quer saber se leram ou não leram a sua pesquisa o que se quer saber é que se você tem dez publicações na revista tal eu não publico mais eu faço um texto eu ponho no meu blog e ponho na academia.br e acabou não vou ficar fazendo currículo já fiz não vou ficar mas me sujeitando a essas situações de pressão elas existem devem existir não tem mais jeito elas estão institucionalizadas mas uma pessoa jovem acaba se submetendo e vai pisar na bola assim gente nesse sistema que está aí é a mesmíssima coisa do crédito estudantil é a mesma coisa as pessoas sabem que elas não podem contrair o crédito estudantil porque elas vão ficar devendo pra vida toda e elas contraem a Joana Dark sabia que ela não podia mentir mas num determinado momento ela mentiu porque o sonho dela era voltar lá e fazer era uma questão de adaptar o tempo porque ela já tinha vencido outras etapas ela não é nada uma bandida como estão a tratando e volto a dizer gente leiam essa bibliografia que eu falei pra vocês vocês vão entender no que o neoliberalismo está nos enfiando em que tipo de sociedade da mentira que ele está nos enfiando a sociedade do cansaço do Byung-Churhan a sociedade do intimismo do Lipovetsky a sociedade do homem empresa do indivíduo empresa do lazarato a sociedade do homem do apartamento single do Petra Slotertag com um pouco menos de racismo e com um pouco mais de bibliografia vocês vão conseguir responder esta pergunta que vocês fazem e dizem que não tem resposta qual a motivação da Joana Dark para ter mentido ela deu a resposta para vocês é que vocês querem voltar dar mais uma entrevista mais uma entrevista mais uma entrevista porque vocês jornalistas não estão agindo mais como jornalistas vocês estão agindo como polícia nazista se Joana Dark fosse branca e tivesse um cargo de governo vocês não estariam fazendo pergunta nenhuma daqui a pouco eu volto eu volto eu volto eu volto